Olá, muito boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. A expectativa de que os juros devem permanecer estáveis na próxima semana lá nos Estados Unidos abre caminho para uma sexta-feira um pouco mais tranquila nos negócios. Em São Paulo, o dólar cai quase 1% e se afasta dos R$ 5. Já a Bolsa opera com pouca força e em ligeira queda. Entre os destaques, as ações da Vale estão subindo mais de 3% após a empresa anunciar ontem a distribuição de mais de R$ 10 bilhões em dividendos e também um novo programa de recompra de ações. Mais cedo, o investidor conheceu novos dados da inflação nos Estados Unidos. A pesquisa PCE, que é bastante importante para o Banco Central americano, Federal Reserve, registrou alta de 3,4% em 12 meses, exatamente dentro do esperado. Para os economistas, esse dado reforça a expectativa de que o Banco Central americano deve manter o juro paradinho em 1º de novembro, quando haverá uma nova reunião do FED. E de volta ao Brasil, os industriais brasileiros estão cada vez mais pessimistas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a Pesquisa de Índice de Confiança da Indústria, mostra a piora do indicador pela quinta vez seguida em outubro. Neste mês, o indicador marcou 90,8 pontos, que é o nível mais baixo desde agosto de 2020. Nessa pesquisa, as leituras abaixo de 100 indicam pessimismo. Segundo Stefano Passini, que é economista do FGV Ibre, a indústria está mais pessimista diante dos estoques elevados e da queda dos novos pedidos. Além disso, as taxas de juros seguem elevadas e o endividamento das famílias é considerado um obstáculo para a recuperação da demanda. E o banco JP Morgan elevou o preço-alvo das ações da Petrobras. Segundo os analistas do Banco Americano, as ações da estatal têm potencial de chegar ao equivalente a 17 dólares. Essa foi a segunda elevação do preço-alvo nesta semana. Esse valor indica um potencial de valorização de até 16% na comparação com o fechamento de ontem. Para o JP Morgan, o desempenho operacional da estatal tem sido forte, especialmente com a produção no pré-sal. Além disso, há perdas menores que o esperado com a manutenção e a interrupção da atividade nas plataformas. As ações da Petrobras, neste momento, apesar da indicação positiva do JP Morgan, operam em queda, entre 0,5% e 0,7% lá na B3. E para terminar, nós estamos mais velhos e ainda não estamos ricos. Essa é uma das conclusões do detalhamento dos dados do censo apresentado hoje pelo IBGE. Em 2022, o número de brasileiros com 65 anos ou mais chegou a 22 milhões. Isso mostra um salto de 57% na comparação com 2010. E essa parcela da população já soma 10,9% do número de brasileiros. Já o grupo que compõe o Brasil do Futuro, de jovens e crianças de até 14 anos, caiu de 24% para 19,8% da população. Esses dados reforçam a percepção de especialistas em demografia que, infelizmente, o Brasil envelheceu antes de ficar rico. Às 5 para 6 da tarde, eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Agora é hora do Bastidores CNN, com Gustavo Uribe e Tainá Falcão. Boa tarde.